Será que vem aí? Será que vem aí? Cruzamento! Tá lá! Pode vibrar, filho, pode vibrar que meio gol é seu. Pode vibrar que meio gol é seu, pode vibrar. Gol! Do Pai Santos! A torcida vibra aqui na Curuzu. O Papão abre o placar no finalzinho do primeiro tempo. O Papão marcou a zero em cima do São José!